Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aka, galera, bem-vindos de volta a Europa Universalis 4 aqui no canal do Aka, mais pra ter vocês comigo E esse é o primeiro episódio que pode se tornar uma série, vai depender um pouquinho do respaldo de vocês De uma maravilhosa campanha aqui que nós podemos jogar agora, tá bom, galera? Mas antes, deixa eu mostrar uma novidade que eu tenho aqui pra vocês, olha só, pessoal Galera, já pensaram na possibilidade de comprar a Europa Universalis 4 completo, todo o conteúdo dele por apenas 20 dólares? Então, a Europa agora está com toda a coleção completa, está na Rambo Bando E pra quem não sabe, eu sou parceiro aqui da Rambo Bando, vou deixar o link na descrição Você pode usar, comprar todas as DLCs, o jogo base, tudo, 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 tudo que tem pra Europa Universalis 4 Pra sua jogatina, por apenas 20 dólares, né? E o mais legal é que você pode vir aqui e ajustar a doação e inclusive dizer quanto desse dinheiro vai poder vir pro canal, tá bom, galera? Então tem essa parte, você pode fazer um ajuste ali, você pode usar o link, isso já vai me ajudar demais, tá bem? Abraço do Aka, faça suas compras, galera É isso aí, pessoal, não esquece de ajudar o canal aqui, tudo bem? Então vamos lá, vamos pro nosso single player aqui, eu sou usando aqueles mods gráficos que vocês estão acostumados Vou tentar deixar o link aí na descrição, tá, galera? E me deu muita vontade de jogar de Suécia Eu acho que eu já fiz uma jogatina aqui de Suécia no canal Mas, enfim, deu uma certa vontade aqui Suécia, pronto Vamos brincar aqui, galera Qual que vai ser o objetivo dessa campanha? Bom, é o primeiro a meio O primeiro objetivo é formar a Escandinávia aqui, né? Eu acho que a Escandinávia é o nosso primeiro grande objetivo E depois, né? Bom, depois vai depender do resultado de vocês, se a galera tá acompanhando e tudo mais Então se você gosta de Europa Universalis 4, já desce aqui Deixa aquele like Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Considere se inscrever, ativar o sininho Que vai ser um prazer ter você aqui comigo Não tem só a Europa Tem um monte de jogos aqui Vamos ter um monte de jogos de estratégia e jogos da Paradox Tá bom, galera? Bom, vamos lá Olha só, galera Vamos começar aqui Aqui estão os nossos naviozinhos, né? Da Suécia, ok? Deixa... Eu vou pegar só um navio aqui de comércio Vamos proteger... Qual que é o meu central trade node? Aqui em Balticcia? Eu não sei se Balticcia é o melhor trade node pra se participar Mas tudo bem, né? Aqui nós temos uma participação de 20% Quem tem grande parte aqui é a ordem teutônica É esse lado aqui que tem grande parte do Balticcia Basicamente disputamos com ela e com a ordem nivoriana, certo? Cadê a ordem nivoriana aqui também? Cara, como que lube que tem aqui? What the fuck? Ok? Deixa eu aumentar a velocidade aqui um pouquinho do jogo Perfeito? Vamos lá Eu quero que você proteja o comércio no Balticcia Simplesmente porque nós precisamos de pessoas lá Ok? Nós precisamos de MySuite Power lá Tranquilo Então, tem alguns diplomatas aqui O primeiro diplomata, galera, que eu vou fazer é o seguinte Vamos olhar quem são os inimigos da Dinamarca, né? Dinamarca e seus inimigos? Polônia Burgundry e Novgorod Ok Polônia, Burgundry e Novgorod Então, vamos primeiramente melhorar nossa relação com Novgorod Ah, com a Polônia E com Burgundry 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 Burgunha Cara, Inglaterra não é seu inimigo? Por incrível que pareça, não é Tem a ordem teutônica também, né? Tem a ordem teutônica Oh, God Pera aí, galera, um segundo Ok, eu tive que trocar a música, galera Porque aquela música lá As quase certezas vão me dar flag no YouTube Mas é isso, enfim Whatever Ah Ô, ordem teutônica Você poderia fazer suporte à minha independência? Já? De cara? Ih, gostei Beleza Já que é assim Let's go Vamos ser independente O problema é que eu vou precisar de um monte de navios aqui Ele tem três navios de quais? Eu preciso de mais Não, na verdade ele tem nove navios de batalha Nove naviozinhos Deixa eu ver aqui quantos navios que eu tenho, galera Que eu posso ter Eu tenho nesse momento 12 a 14 12 de 14 que eu posso ter Então eu posso pelo menos construir mais dois aqui com certeza Let's go Let's go Ok Pelo menos mais dois desses caras nós queremos Ah Nosso exército Eu quero pegar a cavalaria e jogar fora Simplesmente porque é muito cara Ah Esses lugares aqui Eu pretendo Man É Deletar esse forte aqui Simplesmente que eu não quero pagar por ele Talvez manter aquele forte ali Ah Esse forte aqui nós queremos deletar Não acho que faz sentido Ok Esse forte aqui nós podemos manter Eventualmente pode ser bom aqui Pra nos defendermos contra nove Coral e tudo mais Ah Por enquanto é isso Deixa eu desativar esses fortes Aqui tem fortes? Não tem É só o principal aqui mesmo Ok Ah Contratar conselheiros Vamos ver se tem algum conselheiro que vale a pena National Tax Modifier E Missionary Safe Tá bom Decente Trade Efficient Improving Relations Gosto do caso de Improving Relations No Na nossa situação aqui Talvez a gente contrate ele Ah E aqui nós temos Moral of Arms Moral of Arms It is Tá Vamos colocar o foco aqui em militar Já está Na verdade Acho que isso está ok Nós estudamos de tecnologia militar o mais rápido possível Quanto é que a gente está dinheiro Está decente Então vamos contratar Oh crap Não temos grana Vamos contratar ninguém galera Vamos contratar ninguém Nós temos líder Não temos Vamos transformar nosso carinha em um líder Os caras é um 322 Não é Não é tipo tudo Ah Não consigo Contrar Oh no Tá Vamos ver se a gente consegue líderes por aqui Primeira coisa É pegar de volta territórios Para a gente ficar acima do Do que nós podemos aqui Isso está tranquilo Vamos Fazer suma um diet aqui Para Melhorar a alegria desse caso Por enquanto não Vamos ver o que a gente vai colocar aqui de privilégio Para cada lugar Tá galera Beleza galera Não peguei nada demais Eu peguei essas duas aqui com o claro Um que simplesmente vai dar equilíbrio Influência Esse aqui vai dar mais relação com pessoas que não Que não Que são da minha mesma religião Basicamente Aqui nós pegamos duas Uma que vai modificar justamente o equilíbrio E a lealdade desses dois outros estados E a outra Ela vai me dar mais influência da nobreza Coisas desse tipo Mas vai me dar militar advisor Com menos de 5% Ou seja Esse cara aqui que eu acabei de contratar Ele vai me custar mais barato O que está ok Na minha visão Porque nós vamos manter um cara desse provavelmente Esse cara aqui tem O que é isso? Mestre of New Year Delícia Ok Vamos despausar o jogo aqui Deixar as coisas acontecerem Eu Deveria ter rolado Um líder militar para você Será que eu não consegui ganhar nenhum Será que tem alguma coisa na árvore aqui? Será que tem alguma coisa aqui Que me dá um líder? Moral of Arms O que eu preciso Preciso ter sempre Preciso ter meu force limit Eventualmente nós vamos ter Isso aqui vai me dar? Geralmente tem algumas nações Galera Que ela dá isso Mas não é o caso aqui Aparentemente Preciso do Navy E tal Não sei o que Tá bom Isso aqui Permanent claim O que eu tenho que ter? Eu não posso ser uma subject nation Tá bom Uma vez que eu não seja Daí eu vou ganhar Permanent claim Nesses lugares Que antigamente Quando a gente passava o mouse Ele brilhava de roxo Por que que não tá? Sei lá Será que é por causa do meu Do meu mod? Talvez Vamos procurar aqui Sério Não precisa ser exatamente Ostra Cadê? Seria maravilhoso Que aparecesse aqui Aqui Não Aqui é O céu Why? Vamos de novo galera Vamos de novo Ostra Tem que ser igualzinho What the fuck Tá me zoando Tô escrevendo errado? Aparentemente eu estou Vamos em Vastra Por exemplo Vastra Vastra Gotland Que é Aqui Essa área Toda essa área A área de Ostra Onde? I don't know Whatever Ah Desisto Não quero mais olhar isso Pronto Primeira coisa que eu vou fazer aqui É começar A Ride Away Com seu Spy Network Contra esse cara Né? Outra coisa que nós precisamos Exércitos Urgentemente de exércitos Tá? Exércitos são necessários Outra coisa que nós precisamos De um líder Eu gostaria de um líder melhor Mas aparentemente não dá Então Olha um belo líder Pra ser muito sincero Ah Arm de Ones Cara? Não Não precisa de Arm de Ones Não precisa de Arm de Ones Outra coisa que nós precisamos De alguém que tenha navios Ah Que alguém que tenha navios Nos ajude Tá? Alguém que tenha navios Nos ajude Isso nós precisamos Ah Eu tenho um cara aqui Diplomato Reputation Tem Mas ele é caro Muito caro Não dá Tá bom Tua E-League Etc Perfeito Ok Estou melhorando minha relação Com o 9 Eu acho Eu estou Salvo Engano Eu estou Ei você Você me daria Support Independence Não Por quê? Por quê? Põe menos mil Você não pode chegar na Dinamarca Isso é ruim Ah Perder um monte de dinheiro Ou perder estabilidade Ih Não gosto nenhum Nem de outro Posso Pode não ser nenhum Nem outro Bom Vamos perder dinheiro Simplesmente porque assim Ao invés de rolar aquilo ali Deixa eu fazer um debase aqui rapidinho Pronto Ganhei dois ali de corrupção Mas enfim Pelo menos a gente não vai pegar empréstimo Ah Ok Ok E aí Então não adianta ficar fazendo Assim Né Moral com a Polônia Aqui pra ser muito sincero Isso aqui é novo Agora do certo Novo agora do quê? Ah Construindo Spy Network Tá ok também Você Você também não pode atingir A Dinamarca Que é uma beleza Né Você Você não Não está afim de lutar Contra a Dinamarca Dinamarca Quem mais é seu inimigo? Pórdia Teutônica Burgundy Novgorod E Poland Tem Tem alguma chance De Muscovy também não vai Porque Muscovy também Não pode chegar Né Não pode Atingir a Dinamarca Você 154 Não vai rolar Ah Será que tem mais alguém Galera? Você? Talvez McLenberg Não McLenberg Aparentemente também não quer Tá bom Ordem Teutônica Iris Eu preciso de navios Isso é um grande problema Ordem Teutônica E Novgorod Basicamente né Novgorod Ainda não é meu amigo Ok Seria maravilhinho Fazer coisas aqui Pra virar amigo dele Mais rápido possível Pra que a gente consiga Atacar A Dinamarca Mais rápido possível Que a gente consiga Nos libertar aqui Mais rápido possível né Deixa eu Qual que é o meu limite De exército 16 Ok Fiz mais 2 3 4 Acabou o dinheiro Ok Pera o dinheiro Ok Cardeais Ativos Etc Legal Deixa eu diminuir A manutenção aqui Do meu exército Por enquanto Cadê Ah Meu Deus galera Faz muito tempo Que eu não jogo isso aqui Diminuir a manutenção Do exército Que eu vou precisar De mais exércitos Mais exércitos Iris Ok Legal Eu já posso declarar Guerra pela independência Na real posso Esse cara Que iria ajudar ele Tem que tomar muito Opa Isso aqui é De veras interessante Aqui é muito interessante Muito 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 interessante Tá Deixa eu Preciso clicar aqui Mais uma vez Deixa eu Vou pegar um empréstimo Tum Pronto Ok Ah Eu preciso Clicar aqui mais uma vez Tranquilo Quase sem manpower Que é uma porcaria Mas que está ok Aqui eu tenho o cara Do national Vamos pegar esse cara Do national tech Simplesmente porque nós podemos Ah E talvez esse cara Do improvised Também porque nós podemos Assim nós vamos atingir Nossos objetivos aqui De maneira mais rápida Ah Ajuda aqui A minha independência Yes 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 Ok Ah Eu preciso de mais Um exército Que vai sair Let's go Let's go Let's go Cara Vai me ajudar Deixa eu começar a pagar Toda a manutenção Do meu exército Let's go Nossa Isso aqui é lindo Isso aqui é lindo Isso aqui é lindo 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 Maravilhindo Simplesmente Maravilhindo Você vem pra cá Ok Ah Não estou no meu limite 16 Mas tem Mais um fazendo Tem Ok Pronto Chegou Isso significa que nós podemos Clicar aqui Queremos clicar aqui Moral of War Mais 5% Etc 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 Cara Sim Queremos A gente vai poder clicar aqui Não Tá Mas Esse 5% a mais de moral Que vai ser Interessantíssimo Pra gente Os caras chegarem aqui Nós vamos declarar a guerra Declarando essa guerra aqui Nós vamos ser independentes Yes Guarda teutônica E nove guaróis Do nosso lado Acho que Dá pra ganhar isso aqui Com certa facilidade Na real Vocês e vocês Por favor Venham pra cá Juntar todos os meus navios ali Provavelmente Vou ter que suicidar Alguns navios aqui Nessa guerra Deixa eu Reativar Esse forte Ah Deixa eu reativar Esse forte Deixa eu esperar Mais um tiquezinho Mensal aqui Mais um Mais um Mais um Ticou Ticou Perfeito Let's go guys Let's go Let's go Ah Eu tenho Pontos administrativos Pra me recuperar Desse Stab Que eu vou tomar A resposta é sim Eu acho que eu tenho Primeiramente Vamos clicar aqui Simplesmente porque Isso aqui é maravilhindo Let's go Ah Ok Os caras estão fazendo um monte de exército Aqui Tá vendo Ah galera Lindo Coisa maravilhinda Isso aqui Ok A gente vai perder Um de estabilidade É ouvido Perdemos um de estabilidade Ganhamos um Fucking Hey Gustav Cruz 465 Uau Insano Poderíamos transformar ele em líder Mas não vou Porque eu não quero que esse cara morra Tá Ah É simplesmente insano esse cara pra gente Deixa eu dar um stab up aqui rapidinho Pum Pronto Ok Ah E vamos brigar com esses caras aqui É Não correu Perfeito Ok Ah Aí Em teoria tá vindo pra cima Tá vindo junto comigo Né Em teoria Pronto Vamos ver como é que a gente rolou isso aqui Isso aqui é um péssimo lugar Rolamos um zero Obviamente Agora a parte que importa Ele rolou um nove Eu rolei em um set Que porcaria Ah Bom Então estamos perdendo mais exército aqui do que deveríamos Mas foi um stack wipe de qualquer jeito né Bem Ah Deixa eu vir pra cá Ok Era exatamente isso que eu imaginei que eu ia conseguir pegar aqui Shift consolidante pra não torrar todo o nosso manpower Mas vamos precisar fazer shift consolidante aqui Perfeito Perfeito Ok Ah De novo Perfeito Shift consolidante Vou mandar dois exércitos pra cá Dois exércitos pra cá Dois exércitos pra cá Tá Vamos Desfazer essas cílias aqui Poderia brigar com aqueles caras ali Eu não sei Por enquanto tá tranquilo né O cara tá lá na minha capital Tentando fazer zoe What How Oh no Quero bater em retirada aqui urgentemente Assim que der Uh Perdi um barco já Dois de outubro Perfeito Perfeito Essa batalha aqui a gente vai ganhar né Ok Agora é hora de bater em retirada Let's go Vambora Bate retirada Pô Perdemos um level Certo Hã Perdemos tudo I didn't get it galera Não entendi Tá O fato é que eu perdi meu navio de De comércio Meu navio comercial Nós perdemos ali Infelizmente Isso Dois de influência Um nobre Da Cuso Três cinco dois Vai se tornar E eu vou ganhar reforma Não Dá pra pôr influência Isso aqui tá um pouquinho perigoso Vou pegar dois desses regimentos Trazer pra cá Simplesmente pra gente Fazer aquela cija ali E vir pra cá Essa cija aqui Vai ser um pouco complicada pra mim Porque eu não tenho um bloqueio No 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 mar né E o fato de eu não ter bloqueio no mar É Complicado Pelo menos nove Agora tá fazendo alguma coisa A Ornitutônica tá ali sentada Fingindo que não é com ela Fingindo estátua Quantidade de navio que esses caras tem Uau É insano Essa primeira guerra aqui é uma porcaria né Porque geralmente você não consegue cruzar Esse estreito aqui E não cruzar esse estreito É tipo Enfim Deixa Vou colocar só a quantidade necessária Pra fazer esse seed aqui Pra gente parar de sofrer esse atrito Esse atrito aqui no início Dá uma matada né Vamos vir pra cá Alguém Alguém pega minha capital lá por favor Alguém por favor poderia Dar um help lá na minha capital Let's go Guys Guys Isso Obrigado Dá um help aí na capital por favor Deixa eu trazer esse cara pra cá E pra cá Infelizmente eu não posso Me livrar dessa posição aqui 14% não cai Obviamente caiu né E aí Me dá uns 50 pontos aí Ok ok A gente vai começar a sofrer infinito Call to arms Oh no Oh no Oh no Mas que me resolveu atacar 9 gorod Agora Delicinha Sorry 9 gorod Não vou não Sorry 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 Não dá Adoraria te ajudar Cara Mas simplesmente não dá Deixa eu pegar isso aqui de volta Depois a gente retoma lá A nossa capital Certo Certo né Perfeito Infelizmente Isso que é 9 gorod É 9 gorod de alguma forma Resolveu me ajudar né Falou não Não vou deixar aquele cara morrer Galera pedindo acesso militar aqui Eu não vou dar acesso militar pra ninguém Bem que eu deveria ser amiguinho da Rússia né Isso é um fato Isso aqui eu não vou conseguir passar Pra esse outro lado aqui Tão sendo Vai ser uma porcaria Então nós vamos ter que deixar Escaras eventualmente invadir ali Pra desfazer essas cílias e tudo mais Enfim Enquanto isso 9 gorod tá sendo né Destroçado Provavelmente 9 gorod vai sair da guerra Antes de eu terminar essa guerra aqui contra A Dinamarca Ok Pegando isso aqui Eu quero passar isso pra alguém A resposta é não Não quero Na verdade o que eu quero é Deixa esse cara travar a movimentação Travou Vamos vir pra cá e pra cá Vamos estourar esses soldadinhos daqui Ok Legal Acho que Vem pra cá Travou a movimentação Pegar mais 3 Cara esses caras são muito loucos Vou ficar matando os soldados Inamarqueses aqui Simplesmente porque eles são loucos Ok Isso mesmo com sucesso Agora eu vou em cima daqueles 3 ali né Que tá na posição defensiva Se defender Ah Defendendo em Grasland Defendendo em Grasland Contra a Suécia É a mesma coisa de não se defender Né Eral De alguma forma ele ainda aguentou Muita porrada ali Desconsolidei de novo Vamos tirar isso aqui Na verdade Eu vou fazer o seguinte Deixa eu olhar ali em cima Tranquilo Ah Eu vou deixar Pronto Eu acho que eu vou deixar assim Vamos vir pra cá Vamos fazer siege aqui Na Na Noruega né Vamos fazer siege na Noruega Nossos soldados são bem melhores Do que os soldados Ah Desses caras Um pouquinho de manpower Não vou reclamar Seria interessante talvez Fazer um carpet siege aqui também Já de cara Vamos fazer um carpet siege aqui galera Os caras vão entrar aqui né Vão Fingir Demência Mas tudo bem Ah Pera What Por que Mudaram as teclas de atalho Oh no Mudaram as teclas de atalho Galera Só uma porcarinha Pera aí Pera aí Pera aí Você faz siege ali Pronto Ok Vou fazer carpet siege aqui Na Noruega Já pra dar um Um tchan né galera Vamos dar um tchan aqui na Noruega Vamos dar aquele tchan Os caras já resolveram ir lá suicidar Seja de algum lugar acabou Ok Só seja aqui Maravilhinho Esperava que ela caísse em algum momento mesmo Ok Ah Aparentemente siege aqui Onde eu mandei só um soldado Não é possível O atleta ali é grande Esse cara de volta É um forte É um forte Fortito Ah Ainda tem norueguês ali fazendo zoeira Retomei meu negócio Ok Provavelmente eu preciso de mais 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 War score Pra conseguir meu objetivo aqui Do que eles estão me dando Ok Por enquanto tá tranquilo A gente tem um pouquinho de menos power Nosso exército é melhor Ah Temos um número considerável Infelizmente vamos perder A aliança aqui com o Naogorod Isso vai ser Isso é um fato Nós vamos perder essa aliança Ah Mas é isso Tamo indo aqui Let's go guys Ok Você e vocês Provavelmente pra cá Cara eu não acredito que trocaram Uai Por que que trocaram a tecla de atalho Não faz sentido Onde esse cara tá Entendo na capital de novo É pra largar minha capital Pô Ok Pode vir pra cá Os caras tão vindo fazer sigiling É isso Não faz muito sentido Mas tudo bem Vocês viram pra cá Esse cara tá indo pra lá Tá ok 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 Todos vocês Por favor se reúna aqui Vamos reunir exércitos aqui Justamente pra lutar contra Contra A Noruega ali Ok Vem pra cá Let's go Guys Come on Se juntem Ok Thank you Ah Os noruegueses aqui correram Gritando lá pro outro lado Simplesmente a gente não vai conseguir Travessar aqui nunca Os caras simplesmente não vão deixar No papinho ali da Inglaterra Agora é ficar ticando aqui positivo mesmo Até quanto ainda nós podemos ticar Muito 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 Podemos ficar isso aqui Vários meses Estamos muito bem Obrigado Agora não tá tão bem assim Se eu olhar Por um certo lado Mas por enquanto nós estamos bem tranquilos Vamos servir pra cá Pra lá Isso tá ok Desse lado aqui Eu vou pegar um cá aqui também Trazer pra cá Vamos fazer singe ali em tudo Isso já tá ótimo Certo Certo Dinamarca Dinamarca é o seguinte Minha amiga Eu quero Independência Eu quero Grana E eu quero War Reparations Isso são coisas que nós vamos precisar Tá Só que além disso Provavelmente nós vamos precisar De algum território Mas esses territórios Eu tenho que dar uma olhada Exatamente no que a gente vai querer Oh no Meus atalhos galera Não tem nenhum atalho aqui Nossa Depois eu tenho que arrumar isso aqui Galera é o seguinte Vou encerrar esse primeiro episódio Tá O primeiro episódio foi movimentado Muita guerra Muita coisa acontecendo Se vocês gostaram Deixa aquele like Deixa no comentário aqui Pedindo pra gente continuar Se eu quero episódio piloto Não quer dizer que vai ter série Só vai ter série Dependendo do respaldo de vocês Tá bom Aquele abraço do Aka E até mais Tchau tchau